Fala meus amigos Olha o pato, ta ai ó Achei que era o João Não sei se os guardas estão na pista não O João ali do Insider Vai passar lá e vai me avisar Se vocês estiverem na pista Eu vou ter que esperar né Se não, eu vou arrochar Fazer duas entregues de farinha E tudo certo né Olha o Insider João Passeio tão completo Meu Deus Passeio de Trilhe, não vai ser Não vai ser Não vai ser queira Não vai ser queira Tem que ser queira É Que bom É que é muito legal Não vai ser queira Que legal Tem que ser queira Não vai ser queira o vermes que eu vou pegar é massa não tem um pato-segão E aí e você tá todo eu tô mentindo fica o Flavinho tá vindo para trás e o Tá aí ó o João ah ah vamos ainda aguarda aqui ó e esse aí ó esse um vamos 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 e me avisa pelo amor de Deus Vou até ligar o carro agora Fala Deusa Estamos aí ó, deixando o carro juntamente com o Flavinho novamente É o Flavinho, não tem o que fazer A outra rocha, com a impressão toda Olha ó, tá durinho ali ó Você tá doido Juntamente a Tainai Bahia E Carlos Lobo ó Não deu que ver nada nesse Principalmente o Piazão do Lobo aqui Não esqueci o... Não esqueci não, nem perguntei o que era que era dentro Você tá doido Você tá doido Tudo embora mesmo Não tem o que fazer Ah, já vai abrachadinha né Vai chegar no tempo e botar pra dormir Uma pena Senta doido É meia noite meia, cara Meu Deus Nossa, o merado Liberta 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 pro turismo passar aqui Tá doido, tô nervoso Tá doido Sai da frente Cê tá doido 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 Pois é, eu vim ali Cê tá doido Fazer um ar pra encostar ali Tá, onde me mosquei nas entregas de Jair Só por Deus A outra minha entrega é pertinho daqui Só que eu nunca me lembro Eu já vim aqui umas 3, 4 vezes Só que eu só me lembro Que aqui só recebe depois das 10 Quando eu chego aqui Porque o nome desse cliente hoje é AJP E aí tem outro cliente que é AJP, por favor Tá Tem outro cliente Vou fazer ar Tem outro cliente que é AJP, por favor Agora é o mesmo nome Eu só me lembro que esse dia recebe depois das 10 Quando eu chego aqui Se eu tivesse me ligado ontem Apesar de estar um calor do carro Mas a gente tem arma daqui É, gurizada Não tá fácil fazer as entregas Cê tá doido Não sei como é que os caras conseguem passar incêndio do bagulhinho ali Olha Meu Deus do céu Eu sou muito ator Entrou um carro pequeno Ah, vai sair agora Um carro pequeno e agora é nóis Fazer essa entrega aqui Tem mais uma entrega pra fazer ainda Vai, vai Pode vir Adivinha que eu tô à toa, tio Cê tá doido Encostar ali pra Descargar Ai, 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 é pra acabar O que 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 tá me lendo de óleo aqui Tá com algum umbigo de trouxe aqui em sapone É, bom Que, 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 que Que, que, que Jam Amém.